E vamos lá! Um abraço pro meu amigo Otávio Darcy, proprietário desta obra. Sou índio, copo e trabalho a semana inteira, Na minha jiveira sempre trago o que gastar, Sábado à tarde não trabalho e me preparo, Saio no faro de um fandango pra dançar, Sábado à tarde não trabalho e me preparo, Saio no faro de um fandango pra dançar, Eu danço mesmo e mando fada pra valer, Me trevere do legrito e dança até o amanhecer, Comigo não tem gregorio pra depois dizer gregor, Dinamala vai mesquinha comigo, não tem querer. E não tem mesmo! Estranal da faro eu escuto o roco de gaita, E este taita chega a ficar se arrepia, Esclama o sopinho e dou le tiro na chegada, Ainda dá já sabe que sou eu que tô chegando, Esclama o sopinho e dou le tiro na chegada, Ainda dá já sabe que sou eu que tô chegando, Eu danço mesmo e mando fada pra valer, Me trevere do legrito e dança até o amanhecer, Comigo não tem gregorio pra depois dizer gregor, Dinamala vai mesquinha comigo, não tem querer. Dinamala vai mesquinha comigo, não tem querer. Conselmo no sopinho e dança até o amanhecer. Eu gostei do baile, velho Olha pra um canto, tem uma china me esquendo Vou convir dando a desgarrada pra dançar Balanço a clina me dizendo que não ia Senti que a folia já tava pra começar Balanço a clina me dizendo que não ia Senti que a folia já tava pra começar Eu danço mesmo e mando pata pra balanço Entrevarei do legrito e danço até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois de ser grego China, mala, vai mesquinha comigo não tem querer Chatele e o braço nos veiçuda, essa clenuda Essa veiçuda não me faz perder a vaga Ganhar carão pra mim é um baita desaforo E desaforo eu nunca levo pra casa Ganhar carão pra mim é um baita desaforo E desaforo eu nunca levo pra casa Eu danço mesmo e mando pata pra balanço Entrevarei do legrito e danço até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois de ser grego China, mala, vai mesquinha comigo não tem querer Bem chacoalhadinho Já pra mim guarda um acampo com o Fandão Batendo o mango e o saio do entrever Monta cavale do levo que está lá fora E vou embora com fama de bagunceiro Eu danço mesmo e mando pata pra balanço Entrevarei do legrito e danço até o amanhecer Comigo não tem Gregório pra depois de ser grego China, mala, vai mesquinha comigo não tem querer Mas de vez em quando tem, companheiro São de que tem, companheiro Vem, senhoradinho 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 Vem, senhoradinho